Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal. Hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu vou fazer um vídeo de 24 horas. Vocês já viram no título? 24 horas comendo pizza. Eu não vou conseguir, velho, comer... Velho, 24 horas comendo pizza é bom. Mas chega uma hora que você não aguenta mais comer pizza. Eu tô aqui, agora é 4h19 da tarde. Sim, não comecei esse vlog, esse de 24 horas de manhã, mas eu comecei ele de tarde e vai até a tarde de amanhã. Fechou? Deixa muito, muito, muito like. 100 mil likes que eu posso fazer um 24 horas comendo McDonald's. E aí vai ser muito top, muito top. E, ah, tinha uma ideia. Eu vou mostrar o antes do meu corpo e vou mostrar o depois de 24 horas comendo apenas pizza. Tá bom? Então deixa muito, muito, muito like que eu posso fazer uma série de vídeos assim no canal. Eu pego um final de semana, fico 24 horas comendo besteira, o que for que vocês mandarem aí no comentário. E aí depois eu mostro o antes da minha barriga, né, agora e o depois de comer. Comenta aqui ideias de vídeo, tô sempre lendo, sempre trazendo pro canal. Ativa o sininho se é visto terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Não se esqueça do terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite aqui no canal. Me segue no Instagram, arroba Virginia. Lá eu fico online 24 horas barra 48 horas, juro. Então se você não me segue lá, vai lá me seguir que estamos 1 a 8 milhões lá no Insta, então corre. Se inscreve no canal, estamos 1 a 5 milhões, então se inscreve e compartilha com todo mundo pra gente bater essa meta o mais rápido possível. E acompanha que semana que vem já começa uma temporada muito massa de vídeo com pessoas diferentes, que eu vou estar em Valadares e vou estar fazendo uma casa de quarentena em Valadares, então fiquem ligados. Vamos lá, eu vou pedir pizza. Eu acho que a gente deve fazer como, Manu? A gente vai pedir, tipo, mas a gente vai pedir agora pra comer agora de tarde. Tem que comer agora, tem que comer depois. Mas eu acho que eu vou pedir uma pra agora, aí no jantar eu peço pro jantar. No jantar eu peço uma pra amanhã, café da manhã no Zoom tá aberto e aí vai. Até o loja tarde. Então vamos lá, gente, eu tô entrando aqui no aplicativo de pedir, né? Vamos escolher o sabor. Eu também vou estar 24 horas. A Manuela também vai estar 24 horas comendo pizza, porque sei quando a gente mete pizza, tipo, de noite. No outro dia, ela toma café da manhã pizza e almoça pizza. Ela já tá acostumada já com essa rotina aí. Então vamos lá pedir? Lança até de tanto salgado quanto doce. Não, pode ser as duas, né, véi? Caraca! Antes de pedir, gente, eu vou mostrar pra vocês como tá meu corpo agora, minha barriga agora. Aí, gente, ó, minha barriga agora. Bem marcada, né? Ó, bem nada de inchaço. E eu vou agora na balança. Pesar e... Porque aí amanhã eu... Depois desse 24 horas de pizza, né, eu vou pesar de novo e vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar a câmera aqui. Vou pesar. Lembrando que eu tô com roupa, tá, gente? Mas aí a gente desconta o peso da roupa. Porque amanhã eu também vou estar com roupa. Ó. 64,3 é o meu peso atual. Antes de ficar 24 horas comendo pizza, é 64,3 é o meu peso atual. E agora vamos fazer o pedido. Galera, tamo aqui, olhando a pizzaria pra pedir, mas a maioria tá fechada, tem poucas pizzarias abertas. Eu vou pedir uma pequena, né, pequena de doce e uma pequena salgada. Quatro fatias, tá bom, né? Duas pra cada. Boda de catupiry. Deixa pra pedir na grande. Deixa, tá, tá, tá. Mas tradicional. Tá bom. E vamos pedir uma doce também. Pedir. Deu um total de... 70 reais. Mano, se essa pizza for ruim, eu vou ficar muito bravo, véi. Porque foram duas brotas, 70 reais. Pizza tá cara desse jeito, véi. Fiz o pedido. E aí vai chegar 6,55 a 5,5. Eu vou esperar e aí quando chegar eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Check! O primeiro lanche de pizza. Check! A gente pediu frango catupiry e banana com queijo canela. Nossa, tem frango de canela. Colocou uma série pra não assistir. Que agora eu vou comer. Eu vou comer. Gente, vocês não estão entendendo o quanto tá cheiroso, né, Zoumi? Meu ruim! Vou servir no prato aqui. Tô morrendo de fome também. Mas enfim. Então vamos lá. Devorar, né? Vou servir no prato e volto pra mostrar pra vocês. Estou aqui com a pizza, gente. E vou colocar vocês aí em time-lapse enquanto eu como. Gente, já devoramos a pizza salgada. Descobrimos um lugar que tem muita pizza boa, que é esse lugar. E agora a gente vai pra doce. Reaproveitando aqui o negócio de pizza. E... Terminei de comer. Foi tranquilo. Eu não enchi. Não fiquei... Caraca. Isso é preocupante, velho. Eu não enchi. Comi quatro das de pizza e não enchi. Agora eu só vou comer no jantar, né? E é isso. E aí quando eu pedir, quando eu vier pedir e tal, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vou pedir um sabor diferente, né? Porque ninguém merece ficar comendo um mesmo sabor sempre. Pedir frango catupiry agora, mais tarde. Acho que eu vou pedir tipo quatro queijos ou calabresa, alguma coisa assim. Então é isso. Quando tiver na hora de comer, eu volto aqui pra gente fazer o pedido e comer pizza. Apareci por aqui toda bonitinha já. Gente, tô aqui assim arrumada pra ficar em casa mesmo. Tô assistindo live e já são, olha só, as horas 9 e 11. E eu vou pedir agora a pizza do jantar. Já bateu a fome e a fome tá forte. Né, Manu? Você tá com fome também? Sim. Vou pedir agora então. Onde que a gente vai pedir? É que eu gostei também da pizza que a gente pediu hoje, né? Tô aqui, tá, gente, olhando pro celular. Por isso que eu não tô olhando pra vocês. Gente, a gente vai decidir qual pizzaria a gente vai pedir e eu volto, tá bom? Porque essa aqui é uma decisão difícil, é uma escolha difícil. Vai definir tudo. Vai definir tudo. Defini o final da noite, pô. E escolhemos já o lugar que a gente vai pedir. Já fizemos o pedido. E galera, nada mais, nada menos que 110 reais, tá bom? 110 reais. De tarde deu 75, agora 110. Vamos aí na faixa dos 200, né? 185. É, 185 reais duas refeições. Mas a gente pediu uma grande... Eu não vou falar o sabor, vou deixar eu mostrar na hora que chegar. Uma grande surpresa, uma grande e uma pequena. Uma grande salgada e uma pequena doce. Chega 9h58 a 10h08. Beleza, né? Enquanto isso, eu vou aqui assistir minha live. Manu tá aqui. E é isso, a gente vai esperar a pizza chegar pra comer e dormir. E aí amanhã, se Deus quiser, vai ter sobrado pizza. Ou não. Mas aí a gente vê o que a gente faz. Qualquer coisa, a gente foi no supermercado também. A gente comprou pizza congelada, porque se caso não sobrar pra amanhã e eu quiser tomar café da manhã pizza, né? Eu peço. Então é isso. Chegaram as nossas pizzas. Já estão aqui, ó. Olha os sabores, gente. A gente pediu de carne seca e 4 queijos, né, Manu? E pizza de M&M. Mano, isso aqui deve tá bom demais, véi. Deve tá muito bom. E agora a gente vai comer. Já volto pra mostrar pra vocês. Galera, acabei, véi. Tô muito chê, Manoel. Juro, pra comer o doce eu vou ter que dar uma esperada. Firme. Porque eu comi duas fatias, né? Nossa, mano, enchi demais. Eu não tô aguentando. E aí, véi, tô muito chê. Nossa, eu tô até com sono já. Pra ser bem sincera. Bateu o sono já, na vontade de dormir. Mas é isso. Tô aqui firme e forte. Mano, daqui a pouco. É só tomar uns 3 golinhos de água. Daqui a pouco esvazia e vai pra pizza doce. Já não vejo a hora de eu esvaziar. Acho que eu já esvaziei. Nossa, tá zoando. Mas eu vou esperar um pouquinho pra comer. E aí, quando eu for comer, eu volto pra mostrar pra vocês. Se passaram 5 minutos, eu já esvaziei. Vem na Manoel e come. Me deu vontade também. Gente, finalizei. Comi demais. Agora é só amanhã. Não é da Manoel e tá batendo forte ainda, véi. Mas é isso. Se eu for comer mais, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Mas, por enquanto, já deu. Bom dia, bom dia. Alegria! Tô aparecendo aqui pra vocês. Já são 11h08. Acabei de acordar. Na verdade, acabei de acordar. Acordei umas 10h30 por aí. E por isso que eu tô aqui agora, ó. Vou mostrar pra vocês como tá minha barriga. Mas, gente, sempre, ever, 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 quando eu como besteira, no outro dia minha barriga acorda mais seca. Tipo, é por conta, diz o meu nutricionista, que às vezes o meu percentual de gordura tá baixo. Então, toda semana é ideal que eu faça o dia do lixo. Pra que meu corpo entenda que vai continuar entrando besteira pra ele queimar elas. É tipo isso. É basicamente isso. Então, por isso que às vezes eu acordo mais seca, mas não quer dizer que não esteja inchada. Porque eu tô vivendo de pizza, mano. Eu já não tô aguentando mais ver pizza na minha frente, juro. Não tô aguentando mais. E agora a gente vai comer café da manhã. Só comer também, Mano. Pizza? Então, vamos lá. E eu viajo terça-feira. Esse vídeo vai sair pra vocês na quarta. Já viajei na T. Já tô em baladares, hein? Prepara pra temporada que vai vir de vídeo no canal. Que vai ser suce... sucesso. Já estou aqui com o meu pedaço de pizza. Com os dois pedaços de pizza de café da manhã. Não esquentei porque eu particularmente não me importo comer coisa gelada. E eu gosto de pizza dormida. Quentinha depois é bom, né? O problema é mó preguiça, gente. De esquentar, juro. Vou aqui ficar comendo. Quanto vocês estão aí? Demorei a pizza. E vocês me perguntam, hein, Virginia? Tá com fome ainda? Quer dividir o pedaço? Tô. Nossa, eu vou ter que comer pizza. Eu vou ter que matar minha fome com pizza. Ou tomar água. Mas é isso. A gente ainda tem mais uma refeição, né? Pra completar 24 horas, Mano. Porque como a gente falou tarde, isso aqui é meio que o almoço, né? Então mais tarde, a gente pede duas pizzas, né? Uma coisa salgada, que é como a gente tá fazendo. E aí, finish. Aí eu acho que vou ficar um mês sem comer pizza. Mas enfim, comi. Muito bom. Agora eu vou ver se eu como a doce ou se eu deixo pra depois. Pra comer mais tarde, tá bom? Beijo. Eu volto aqui depois. Como e depois a gente vai pesar. A pança. Hello! Apareci. Tô de volta. Agora são 15h15. Tem alguém pensando em mim. Fato. Olha só, gente. A gente vai pedir a pizza agora, só que não tem nenhum lugar aberto de pizza. Só tem um lugar e a gente vai ser obrigada a pedir nesse lugar. Porque é o único que tá aberto, eu não tô entendendo. Essa vai ser a última pizza que a gente vai pedir. Eu vou escolher metade uma, metade outra, como eu fiz ontem. Então vamos lá. Tem calabresa, mussarela, portuguesa, a moda da casa e marguerita. Eu vou pedir calabresa e a moda da casa. E aí a gente ganha um esfirra quando a gente pede uma pizza. Então eu vou ter que escolher o sabor da esfirra aqui. Esfirra eu vou pedir de chocolate branco, então. Tá. Essa pizza deve ser muito ruim. Gente, tô pedindo. O pedido do valor total foi de R$44,80. Tem cupom de desconto de R$5,00. O pedido ficou R$40,00. Então, a probabilidade de dar ruim é grande. Vai ser muito ruim essa pizza, véi. A estrela é 3,6, né? Nem 4, mano. Juro, mas é o único lugar aberto que tem. Então vai ter que ser nele mesmo. Acabei de fazer o pedido e vai chegar R$4,15. Uma hora pra chegar. A gente vai esperar. Quando chegar, eu volto mostrar pra vocês. Porque aí a gente finaliza o vídeo de 24 horas. Eu não aguento mais ter pizza na minha frente. Chegou a pizza, gente. Olha só. Não sei se é boa porque a borda tá queimada, véi. Mas o cheiro tá bom. Pelo menos tá cheiro de calabresa, né? Cheiro de calabresa. Então é isso. Vamos ver se a pizza é boa. Tomara que seja. Porque eu tô com muita fome. Se a gente tivesse feito a pizza no supermercado, teria ficado melhor. E só tava essa aberta. E veio de um outro lugar. Tipo assim, a gente pediu de um lugar. Só que esse lugar tá fechado. Teve que mandar de outro lugar. Mas enfim. Vamos lá comer, né? Tomara de fome. Bora. Galera, só digo uma coisa. Tem razão da avaliação ser 3. 3. Olha esse aqui. Esse aqui é pizza do supermercado, juro. Terminei de comer. Nem vou comer mais. Mas a pizza não acabou, gente. Encerrei meu 24 horas comendo pizza. Não preciso comer mais. Posso e vou comer outra coisa. Não aguento mais pizza na minha frente. Só pegar uma calabresa aqui, fazer nada, né? Eu gostei da de... É, dessas duas. É porque a gente pediu de moda da casa e calabresa. Então eu prefiro moda da casa. Mas de todas eu preferia de ontem, de noite. Mais de quatro, tá bom. Queijo. Carne seca. Você gostou de carne seca? Não, você dá dúvida. Eu gostei mais de quatro queijos. Tá bom, então foram essas. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá minha barriga. O meu peso. Pra gente finalizar o vídeo, tá bom? É, não deu tanta diferença, né? Eu acho. Eu ia. Não deu nenhuma diferença? Vamos ver na balança, então, né? Porque sua barriga tá, graças a Deus, assim. A barriga tá mais magra. Não, é nossa, né? Impossível. Vamos lá, vou pesar. Caraca, fi! Mais magra onde? Gente, olha isso. Olha isso. Caraca, mano. Juro, Manoel, comecei com 64,3. Se eu não me engano, terminei com 166,4. Dois quilos. Véi, dois quilos. Pra vocês verem como funcionam as coisas. Mas amanhã a gente já volta pra vida normal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo nesse estilo, é só deixar muito like aí. Se inscreve no canal. Estamos no máximo de 5 milhões. Então vai, se inscreve. Manda pra todo mundo. Pra todo mundo se inscrever aqui também. Me segue no Insta, arroba Virginia. Tá aparecendo aqui em cima. E comenta aqui, deixe vídeo. Tô sempre lendo, sempre trazendo pro canal. Fechou? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!